Na Ilha do Fogo, nos Mosteiros, o Dia das Crianças não passou em branco. A Câmara realizou mais uma edição da Gala dos Pequenos Cantores e Dançarinos. Os munícipes de Palmo e Meio foram os reis e rainhas da tarde, mas pedem que no próximo ano haja mais atividades. Por volta das 16 horas, este era o ambiente no pavilhão João de Joia, na cidade de Igreja, Mosteiros. Crianças acompanhadas ou não, à procura de bilhetes para entrar no recinto e tomar parte da Gala dos Pequenos Cantores e Dançarinos, que já vai na sua quarta edição. Foi assim que a Câmara celebrou o Dia Internacional das Crianças e elas dominaram totalmente a tarde, desde a apresentação, ao canto e depois à dança. No total, 10 pares de dançarinos e 7 cantores. Entusiasmadas, as crianças deram nota positiva ao evento, mas aproveitaram os microfones também para deixar sugestões para o próximo ano. Você já sabe, atividades já sabem e mantem isso a conviver. Esta tudo está... esta tudo contente para se divertir, esta tudo está contente para ser companheiro. Estou a achar que a atividade está boa, mas precisava melhorar algumas coisas. Do tipo o quê? Como colocar mais atividades para as crianças, tipo, não ficar só com a mesma atividade todos os anos, tipo, lá fora, na rua, colocar balões para as crianças, mais coisas para as crianças. A Câmara, por sua vez, salienta que vem trabalhando para responder às necessidades dos seus munícipes de palmo e meio. Desde logo, nós temos criado infraestruturas de lazer, praticamente, na todas as localidades, onde nunca chega ainda. Está com o estado de programa, portanto, está a olhos vistos, ali na centro de cidade e igreja, com um parácio moderno, com um parque infantil moderno, nós também estamos fazendo a queimada de guincho, brevemente, nós estamos para outras localidades. Portanto, incansavelmente, nós temos estado, trabalhando para proporcionar felicidades a todas as crianças lhe de mosteiro. Além disso, Jaime Monteiro lembra que formar uma criança é a responsabilidade de todos, por isso, apela aos intervenientes que façam a sua parte, a família, a escola, igreja, sociedade e autoridades. Tem que ser com o concurso de todos nós, porque, caso contrário, não tem estado de registrar fenómenos que outra hora que aconteceu. Portanto, não está num mundo em transformação, comportamentos é diferente, mas se tudo o nosso colaborando, da nossa carta parte, acho que não está conseguindo atingir os nossos objetivos. Mensagem que vem na sequência do lema escolhido este ano, que é proteger e cuidar das crianças, é responsabilidade de todos.